Bom dia, fazendeiro! Bom dia, fazendeira! Mais uma temporada do Vale começou! É! Se você for novo no canal, clica no botão ali embaixo, inscrito, se inscreva, se inscreve no canal, clica no sininho, clica na primeira opção para ativar todas as notificações. Se for iniciante no jogo, dê uma passada na playlist do canal. Tem vídeos que vão te ajudar muito a aprimorar e entender um pouquinho sobre o jogo e melhorar a sua jogabilidade. Seja membro desse canal, já deixa aquele like para fortalecer, comenta no vídeo e vamos no Vale, né gente? Uma nova temporada começou no Vale, olha só. Já vou chegando aqui, já vou demonstrando aqui como é que funciona o Vale, beleza? É, até porque vocês vão ver na prática. Vocês cliquem aqui, ó, nesse cantinho aqui é o lugar da gasolina, beleza? Aqui tem um negócio, você ganha um giro todo dia, você entra aqui, ó, você ganha um giro. Beleza, olha a coisa linda! Quanto mais você ganhar, melhor é, né? Eu ganhei só 6, né? Mas... Aí você ganha 6, tem os 6 para rodar. Para você ganhar mais, você clica aqui, ó, e você tem algumas coisas que você pode fazer. É, uma delas ali é fabricar iscas, e as outras é plantar algodão e alimentar animais. Vamos plantar algodão aqui, eu tenho muito pouco algodão, mas vamos plantar ele para ver como é que vai dar. Vamos plantar algodão. Eu vou ficar sem algodão para colocar na máquina, mas deixa eu ver aqui como é que tá. Olha, ó, já ganhei um giro lá já. Eu acho que eu vou plantar só esse aqui por enquanto. À tarde eu planto um pouco mais. E alimentar os animais também. Você ganha giro. Deixa eu ver aqui se dá para me alimentar agora. Eu preciso desocupar meu celeiro. Eu vou colocar alguma coisa para fazer aqui para desocupar. Pronto, desocupar meu celeiro para eu poder alimentar os meus animais. Pronto. Gente, as rações. Eu preciso coletar as rações e alimentar ao mesmo tempo. Não vai dar para eu fazer isso não. Agora não. Vai ter que ser daqui a pouquinho. Mas vamos aqui, gente. Aqui é o vale, né? Para quem está iniciante pela primeira vez. Os animais, eles ficam aqui pelos caminhos. Normalmente no começo, esse vale aqui, deixa eu ver. Acho que ele é dos animais. Ele é dos animais. Dos animais não, das galinhas, né? Tem que pegar galinhas. Normalmente isso é bem difícil. No começo, assim, no primeiro dia, normalmente não se acha muitas galinhas. Mas não se desespere. Você vai ter mais de 20 dias para você fazer isso. Olha só a decoração. É o porco flautista. É uma decoração exclusiva do vale. Ele fica aqui nessa abinha aqui, ó. Aqui em cima tem outros itens também que você pode pegar. Aqui tem um cofrinho que, se você quiser, no final você pode estar resgatando umas fichinhas. E é isso, gente. Olha só. Gain mais um giro, né? Aqui eu plantei algodão. 9, 9, 9. E 8. Tá ótimo. Eu vou juntar. Deixa eu juntando aqui. E na hora que as galinhas estiverem aparecendo. Calma aí, pessoal. Deixa eu pegar as fichas desse aqui logo. E desse aqui também. Aceitar essa entrega. A entrega tá pertinho mesmo, ó. Pronto. Gente, eu acho que eu vou usar uma estratégia, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar só nesse meiozinho aqui. Eu vou ficar só nesse meio aqui. Aí depois, ó. Mais tarde eu atendo esse. Eu vou atender esse. Aí eu atendo esse. E vou atender esse daqui, ó. Eu vou ficar só nesse meiozinho. Porque aí eu não preciso andar tão longe. Olha aqui. Já ganhei um machadinho. Maravilha. Prontinho, gente. Ali eu já passei. Vamos aqui agora. Vamos cuidar aqui da cidade. Dar uma passadinha também. Vamos ver o que a gente ganha. Hoje é... Calma, gente. O que eu preciso? Eu preciso de tábua. Eu não posso esquecer. Que eu preciso de tábua. Vamos voltar aqui. Procurar uma fazenda nível baixo. Para abrir um baú. É. Não teve nada. E vamos continuar cuidando da nossa linda, maravilhosa fazenda. Eu preciso colocar ração de galinha para fazer. Um. Dois de galinha. Um. Dois de cocota. Vamos plantar nosso milho. Porque está muito pouco milho. E vamos plantar um triguinho. Prontinho. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. O mais lindo ajudou aqui. Vamos aqui. Vamos dar uma olhadinha na corrida. Como é que tá aqui. Gente, tem a tarefa de trigo aqui, gente. Mas eu não vou fazer tarefa de trigo. Eu vou deixar essa tarefa de trigo ali. Vai que cola eu faço ela amanhã. Mas pra hoje. Vou dar uma olhada como é que eu tô no nível também. Como é que eu tô de moedas. Moedas. Vou olhar como é que eu tô tudo aqui. Eu tô com 81 mil XP. Eu tô com 132 mil moedas. Eu já tenho moedas para estar comprando a minha máquina sossegada quando eu subir de nível. Coisas que não vão demorar muito a acontecer. Então vamos dando linha na pipa. E seguindo com os trabalhos. Prontinho. Deixa eu dar uma passagem na área de pesca aqui logo. E eu vou fazer o que eu ia fazer. Então. Aqui vai ser aquilo ali. E aqui também. E o restante aqui vai ser somente o lagosta. Não tem nem espaço para colocar ali. Pronto. Prontinho. Área de pesca. Área de pesca tá no jeito já. Área de pesca já tá no jeito. Agora vamos mandar isso pra embora. Na verdade eu vou pedir ajuda nisso daqui. Porque. Vai que alguém tá fazendo missão né. Tá fazendo missão. Quer ganhar cartinhas. É só vir aqui e ajudar. Vamos colocar os fudidores para trabalhar. Acho que eu vou estourar na mina aqui. Porque eu tô precisando ganhar diamante. Eu vou subir de nível. Não vou ter nem diamante. Para abrir caixa no caixa no. No. Na máquina que eu vou abrir gente. Que eu vou comprar. Eu gastei os diamantes. Tudinho. Então os próximos diamantes que eu ganhar. Vão ter que ser somente para a máquina. Olha só gente. O bom que tá vindo aqui né. Está vindo uns dois diamantes aqui. Que vai me ajudar demais. Tá pronto. E aqui tá pronto. Vamos ver se eu faço alguma coisinha aqui. Um. Dois. Aqui tá pronto. Por um momento. Voltei. 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 Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que tá meu celeiro. 507. Vamos. Cuidado dos nossos bichos agora. Falta 3 minutos. Para ficar pronto isso aqui. Mais um viraria um 7. Será que eu demoro 7 minutos aqui ainda? É. Eu acho que não. Vamos colher esse daqui. Esse tá pronto. Aqui tá pronto. Se eu conseguir pelo menos mais um giro ali na. Na. Nos animais ali gente. Nas cocotas. Seria ótimo viu. Mas eu acho que eu vou conseguir viu. Porque vai ficar faltando pouco aqui. E são 30. São 30. Se eu conseguir 20 aqui. E der. Talvez eu plante um pouquinho de algodão. Porque um pouquinho de algodão. Se eu tiver algodão para plantar né gente. Porque eu acho que tá meio pouco. É sério produção. Eu não tenho bastante disso aqui. Então vamos lá. Cara. 16 bichos. Deixa eu ver como é que eu tô de algodão aqui. Gente do céu. Eu juro para vocês. Mas eu jurava. Eu poderia jurar que ali tava escrito 30 velho. Na verdade é 50. Eu alegro que tava faltando um pouquinho. Tava faltando era um monte. E agora deu. Complicou né. Porque eu usei. Meus arados aqui. Tá tudo comprometido. Eita sua. Vamos botar isso aqui. E você. E você. E você. 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15. Vamos pedir soja. Pra outra fazendinha linda. E maravilhosa. Rapaz. Agora que eu tô lembrando. Eu nem cuidei da fazenda ali ainda. As máquinas. Tá tudo parada ainda. Eu só. Eu tô só olhando minha frieza. De nem ter passado nas máquinas ainda. Ah, vamos lá. Vamos passar na maquininha. Vamos passar na máquina. 6, 4, 0. Deixa eu ver como é que eu tô de machado aqui. De machado eu tô lindo. Apesar que lindo eu tô direto né gente. Pode falar. Invejosos vão falar que é mentira. Invejosos vão dar risada. Eu acho que tomate eu tenho. Eu preciso disso aqui. Pronto. Vamos colocar pão pra fazer. É muito pão. Pão é vida gente. Vida é nada. Pão é vida no jogo né. No jogo aqui pão é ótimo. Então vamos fazer pães. Isso aqui tá pronto. Eu preciso fazer manteiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Esse aqui foi pra 4. Esse aqui não tem nada. Maçã acabou. Deixa eu colher a maçãzinha aqui. Porque daqui a pouquinho quando eu precisar de novo eu já vou ter. Pronto. Maravilha. E meu celeiro tá quase cheio de novo. 3, 1, 2, 3, 4. Mais um desse. Esse foi pra 5. Esse aqui eu tô fazendo. Esse aqui eu fiz o primeiro. Serrote. Eu tenho até um pouco. Vamos colher cacau. É, a gente colhe quando se tem né gente. Eu não tenho então. Passei reto. E vamos fazer. Eita acabou o leite. Esse tá pronto. Esse tá pronto. Esse tá pronto. Esse tá lindo. Prontinho. Tá pronto. Vamos colocar um desse pra fazer. Prontinho. Esse agora aqui eu vou ter que colocar pra ajudar aqui logo. Pra me desocupar a minha fazenda. Porque só tem 4 ali. Daqui a pouco fica pronto. Daqui a pouco acaba tudo. E eu não vou ter pra tá coletando quando eu sair né. Então vamos colocar pra ajudar ali logo. E vamos tentar aí com a outra. Ajudar para mim ganhar as cartinhas. Vamos lá. Tá pronto. Vamos voltar para a nossa HDD. Pra gente já bater o dedinho ali. Pra mandar enviar as cartinhas né gente. Vamos lá. Prontinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa revista como é que tá. É, nada de interessante. Por enquanto não tem nada. Depois eu volto e olho ali de novo. Pessoas lindas e maravilhosas. Vamos para a nossa fazenda. Socorro. Vamos cuidar da nossa socorro. Socorro. Você já cuidou da sua socorro hoje? 10, 10, 12. Isso aqui tá pronto. Nossa senhora. Era pra ter feito a banquinha básica ontem que eu nem fiz. Vamos lá. Ontem eu colhi o algodão e não plantei o algodão. Vamos plantar agora. E mais tarde a gente já coloca pra fazer. Deixa eu ver como é que tá as tábuas aqui. Continuem três. Procurar tábua na revista. Eu preciso de tábua Meu celeiro aqui tá lotado Tá lotado meu celeiro E você aqui? Prontinho Eita, o Sila que encheu Oh, e agora? Quem poderá nos defender? Socorro Pronto, vou colocar 40 desse aqui Duas remessas de cana Uma de cenoura Vamos coletar esse negocinho aqui Um, dois, três, quatro Esse tá pronto Eu acho que eu já passei no tio Greg Nessa fazenda, gente Eu não tô lembrado Tá pronto Deixa eu ver o tio Greg aqui Se eu fui nela já Eu não vi no tio Greg aqui, ó O importante é que eu tô vindo agora O baú, se eu não me engano Eu já abri em outra fazenda Mas qualquer coisa Por via das dúvidas Vamos procurar uma fazendinha pequenininha Pra gente abrir baú Aqui eu já vim E vamos aqui pra buscar as nossas framboesas na Socorro Que eu coloquei com preço baratinho Pra mim pegar Pra mim vender na minha banca Pra mim fazer graninha, ó Aí eu vou pegar e vou colocar na minha banca aqui Pra fazer moedas Pra fazer moedas Dez Vinte Trinta Pronto Vou colocar uns trigos Uns trigos também, né Pronto Então, pessoal Calma aí Eu posso escolher um cafezinho, né Se eu não me engano É Os machados estão a ter bastante Então eu posso tá cortando Deixa eu ir na outra fazenda aqui Pra ajudar aquelas plantinhas ali É uma Ajudando a outra É isso que as pessoas devem fazer Umas com as outras na vizinhança Um ajudando o outro Tá ligado, pessoal? Copiou? É assim É Eu e a Socorro É a simulação de duas pessoas Uma ajuda a outra lá Outra ajuda aqui E assim vai Pessoas lindas Chegou o momento de partir Abraço pra vocês Fiquem com Deus À tarde eu volto com mais vídeos E também Para tá assistindo os videozinhos Do cinema Para tentar ganhar Aquele lindo poço Lindo E maravilhoso Vamos pegar dez morangos aqui Pronto E Fui! E bom jogo pra vocês, viu? E ótimo final de semana Goodbye Byeu! Byeu! Obrigado.